Não tô afim de relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique Em uma balada no fim de semana Depois de uns beijos e doses de uísque A gente se entrega e acaba na cama É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso tentei me entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois se amar Ainda não posso ser tão por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso tentei me entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Não tô afim de relacionamento, sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar, por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado O tempo é quem vai dizer o que nós estamos fazendo O tempo é que eu sei Que eu sei O tempo é que eu sei Eu sei Eu sei Obrigado.